A vossa proteção recolherás, Mãe de Deus, nosso clamor leva-se aos céus. Não desprezeis nossas súplicas em necessidade, ó Virgem gloriosa, dá-nos Tua bondade. Santa Mãe de Deus, ouve nosso clamor, em cada coração acende o Teu amor. Quando as trevas da vida nos envolverem, seja Tua luz a nos proteger e guiar em momentos de angústia e de aflição. Virgem bendita estende Tua mão, livrai-nos sempre de todos os perigos. Com Teu amor afasta nossos inimigos, em Tua presença encontramos paz e fé. Ó Mãe querida, Teu amor nos reveste. Quando o caminho parecer sem saída, Teu abraço nos fortalece na vida. Dá-me querida, Teu amor nos reveste. Quando o caminho parecer sem saída.